Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo super bacana Vou ensinar vocês a fazer dois lacinhos Um com cortador, outro na mão mesmo Eu sei que eles são fáceis e tenho certeza que vocês vão gostar Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve Curte, compartilha, coloca lá o sininho de notificação Que daí toda vez que chegar um vídeo novo vai aparecer pra vocês, tá bom? E chega de falar, Tori, mão na massa! Então gente, o lacinho que eu vou fazer vai ser com esses cortadores aqui E vou ensinar a fazer um sem cortador, tá? Aqui eu tenho um oval e um losango Vamos lá, tenho aqui uma pasta pin Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz rapidinho Já massageiei, vou abrir ela com rolo Não precisa deixar muito grosso Tá com chuva aqui em São Paulo? É legal colocar um pouco de CMC Eu não coloquei na minha massa, tá? Que é só pra mostrar pra vocês Aí eu vou vir em cortador e vou cortar aqui, ó Dar uma balançadinha Cortar duas partes, tá? Aí eu venho aqui e vou juntar as duas pontinhas Aí juntei, ó Aí eu venho aqui e aperto aqui, ó Aperto, olha só, já fizemos um lado do laço Aqui eu tenho o outro lado, ó Vou juntar as duas pontas Aí já tem o outro lado do laço Olha só que legal Aí aqui eu junto os dois E vou fazer o meinho do laço aqui Só fazer uma cobrinha, ó Dá uma achatadinha E abraço aqui pra poder juntar as duas partes E fazer o acabamento do lacinho, ó Aí ponho pra baixo Olha só Já temos um lacinho Tá? Olha como fica bem bonitinho Agora eu vou fazer com losango Porque às vezes esse oval não acha tão fácil Então vamos lá fazer com losango Vou fazer com rosa clarinha aqui Esse lacinho aqui dá pra usar em diversos doces Cupcake, bolo Onde você quiser, você pode pôr Só lembra de pôr o CMC pra ele ficar durinho, né? Aí vamos usar o losango Que é bem fácil de achar Porque usa pra fazer o captonê Em bolo, né? Então vamos lá Corta duas partezinhas também Corta, dá uma balançadinha Que ele já vai tirando toda a rebarca Tira o excesso Aí eu vou vir aqui, ó Com Juntar as duas pontinhas, ó Olha só Já fizemos um ladinho do laço, ó Duas pontas E você pode comprar de vários tamanhos, tá? Pode ser grandão Dependendo do doce que você for fazer Ou bolo Aí você vai usar o tamanho que você precisa Ó Já juntei a outra parte Aí vou colocar aqui Uma do lado da outra Vou fazer a mesma coisa Uma cobrinha Uma cobrinha Achato Coloco aqui bem no meio Bem no meio Aí eu vou Colocar pra baixo Já tem o outro lacinho aqui Olha, gente Que bonitinho Não fica uma graça Agora eu vou ensinar a fazer um sem cortador Ah, eu não tenho cortador ainda Não sei o que Então vamos lá Tá bem super fácil Vou pegar o pink aqui, ó Eu vou abrir Bem compridinho Aí eu vou pegar uma faquinha Vou tirar as duas pontinhas aqui, ó Tira as duas pontinhas Vou cortar reto aqui Tem umas carretilhas Que você faz a faixinha Não precisa cortar com a faca Porque às vezes A pessoa treme, né Não consegue fazer a faixinha Então eu fiz uma faixinha Tá vendo? Aí eu vou Colocar aqui na minha mão Pra vocês verem bem de pertinho Eu vou pegar um lado Vou colocar no meio Não tô colando Eu colo porque a pasta tá bem úmida, hein, gente Aí eu vou vir ao outro lado E vou colocar aqui no meio Por cima da outra, na verdade Aí eu vou Aqui, ó Dobrar Ó Dobrei E apertei aqui no meio Pra ele fazer A ondinha dos dois lados Tá vendo? Aí agora eu vou fazer O miolinho do Do lacinho Abro uma faixinha também Só que essa daqui Eu vou cortar bem Bem mais fina, né O laço, gente Vocês podem fazer mais fino, tá? Pode ser a dimensão que vocês quiserem Ó Esse daqui eu fiz grossinho Mas pode fazer mais fino Olha Ficou uma faixinha bem fininha Que eu vou vir aqui agora E vou colocar aqui pra Unir as duas partes Aí eu coloquei aqui no meinho Meu palitinho Essa parte aqui que tá querendo fechar O bom de você colocar o CMC É que ela não vai fechando, né Então você coloca o CMC E a pasta vai ficando durinha Como o tempo tá úmido A sua chuva Ela vai ficando mais molinha Mas aqui a gente já tem Outro lacinho Olha Então não tem desculpa Pra você mais Ah, eu não sei fazer laço Aqui está duas formas Fáceis de você fazer o lacinho Tá bom? Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Curte e compartilha Com seus amigos Tá bom? Beijinhos E até a próxima Tchau